Quando bateu o meio-dia na terra do sol O cortejo vinha andando na avenida Toda morte tem direito de ser bem servida Toda morte tem direito de ser recebida A perna o preto reza ter se guarda só Alguns amigos, personalidades, tias afastadas Alguns parentes, algumas gentes que não eram conhecidas Da família da finada Desafinada a cantoria que as lágrimas por ela choradas São um presente que se ganha na partida faz por merecer Desafinada a cantoria que as lágrimas por ela choradas São um presente que se ganha na partida faz por merecer Quando bateu o meio-dia na terra do sol O cortejo vinha andando na avenida Toda morte tem direito de ser bem servida Toda morte tem direito de ser recebida A perna o preto reza ter se guarda só Alguns amigos, personalidades, tias afastadas Alguns parentes, algumas gentes que não eram conhecidas Da família da finada Desafinada a cantoria que as lágrimas por ela choradas São um presente que se ganha na partida faz por merecer Desafinada a cantoria que as lágrimas por ela choradas São um presente que se ganha na partida faz por merecer Quando bateu o meio-dia na terra do sol 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 O homem não nasceu pra ser o amor E assim eu vivo nessa jaula também Lutando contra a ideia que aprendi Que dá a cola da certeza nas coisas Que ideia você faz de tudo, irmão? O que você fala pra si mesmo na batalha? Você não pode fugir, você não pode falar Você não luta por um mundo mais estável